Hoje vamos falar de BB Seguridade, estou aqui com o Evandro, que é nosso analista de setor financeiro e vamos falar sobre os principais pontos do resultado da BB Seguridade. Mas eu queria lembrar antes que estamos no meio da Black Friday da Suno, tá bom? Então não deixe de aproveitar, começa hoje, se inscreve aqui. Vamos lá, Evandro, saiu o resultado, foi bom, foi ruim, o que tem de bom, o que tem de ruim? Eu achei um resultado bastante robusto, embora a gente tenha visto uma redução dos prêmios emitidos, eu acho que isso é um ponto positivo, porque ele reflete o conservadorismo da empresa, pensa que quando você emite um prêmio, você está assumindo a possibilidade de um passivo lá na frente. E quando os juros estão muito altos, as seguradoras têm um incentivo para emitir mais prêmios pensando no resultado financeiro. Não me parece ser o caso da BB Seguridade, que ela tem um resultado operacional, ou seja, antes do resultado financeiro, sempre positivo. Então uma seguradora de altíssima qualidade. Outro ponto que me chamou a atenção foi o índice combinado, que é um indicador super importante para seguradoras, ele mensura o quanto que você tem de sinistralidade e despesas operacionais em relação ao quanto que você oferece de prêmio. Esse índice hoje, para a Brasil Seg, uma das principais subsidiárias, está em mais ou menos 65% nos novos primeiros meses do ano. Isso é muito positivo, porque, por exemplo, a Geico, que é a seguradora do Warren Buffett, ela tem aí, historicamente, 94, 96 e ela é considerada uma seguradora maravilhosa. Então, com esses dados, a Brasil Seg, nesse quesito, é melhor que a Geico. Além disso, a BB Seguridade faz muito resseguro, então boa parte do risco que existe é terceirizada. Então, se tiver algum evento externo, forte, sei lá, um efeito climático, isso impacta pouco a BB Seguridade. Exato. Nós vimos a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela teve algum impacto, mas não se materializou em algo muito relevante para a BB Seguridade. Outro ponto que me chamou a atenção foi a BB Corretora, que está oferindo um resultado de 3,3 bilhões nos nove primeiros meses. Então, resultado muito forte. É uma operação muito asset light, então é muito rentável. O que ela faz? Ela, basicamente, vende os seguros da BB Seguridade. Então, ela faz essa distribuição nos canais do Banco do Brasil. Isso é uma operação muito rentável, porque você não precisa de capital para operar isso. Então, quase todo resultado, descontando as despesas operacionais, vai direto para o lucro operacional. E, Evandro, muitos investidores gostam da BB Seguridade por conta dos dividendos. Não teve anúncio de dividendo, os dividendos dela são semestrais, certo? Já tinha pagado um tempinho atrás. Correto. Então, vemos para o ano que vem. Eu acho que o investidor deve sempre pensar de forma anualizada. Então, nós projetamos aí num cenário pessimista, no mínimo 7% de dividend yield, o que é bastante atrativo para uma empresa de altíssima qualidade que cresce sem precisar investir capital. Então, isso são negócios raíssimos da Bolsa que conseguem entregar crescimento e ainda distribuir dividendos. Bom, só para explicar aqui o que ele disse, para dar um aprofundamento, um negócio deveria ter um valor que seria o fluxo futuro a valor presente. E muitos negócios, para crescerem, precisam investir. Uma siderúrgica, por exemplo. Para construir uma outra siderúrgica, é necessário fazer um investimento, um que a gente chama de capex. Mas existem alguns raros negócios do mundo que conseguem crescer gerando caixa, porque não precisam de capital. Para construir uma siderúrgica, precisa de capital. Mas alguns negócios não precisam tanto de capital para crescer. Precisam de outros insumos. Precisam de outras coisas acontecendo. No caso da BB Seguridade, ela surfa no aquário do Banco do Brasil. Quanto mais clientes tiver dentro do Banco do Brasil e quanto mais outros produtos ela conseguir produzir, sei lá, seguro de celular, que é uma coisa que tem roubado muito no Brasil. Tem muito roubo de celular no Brasil e eu já vejo alguns seguros de celular. Não sei se é o caso da BB Seguridade, você sabe? Não sei se eles vêm. O forte mesmo é o rural, mas é para esta mista e vida. É, exatamente. É um seguro de nicho, mas conforme as necessidades da sociedade vão crescendo, a BB Seguridade poderia vender mais seguros. E com isso ela cresce sem precisar tanto de capital, porque ela surfa no crescimento do Banco do Brasil. Para os mais clientes, o Banco do Brasil tiver melhor. Você falou da questão do agro. Como que o seguro está sendo impactado? O plano safra tem sido liberado de maneira um pouco mais lenta do que o usual. Isso impacta nos resultados da empresa? Impacta. A gente viu que o plano safra saiu um pouco mais tarde do que deveria, especialmente ano passado. Isso impacta um pouco a emissão dos prêmios. Então, no prêmio rural a gente está vendo números um pouco mais fracos, mas ainda assim o ponto positivo é que ela ganhou o market share no rural. E ela já é líder de mercado. No rural ela tem mais de 60% do mercado brasileiro, o que é impressionante. Se a gente for pegar os dados da SUSEP, em 2023, 15% dos prêmios emitidos no país vieram da BB Seguridade e ela tem ganho market share, empresta mista, seguro de vida, rural. Basicamente todas as unidades que ela opera, que ela é muito forte, ela tem ganho participação de mercado. O que é seguro empresta mista? O seguro empresta mista é quando você tem uma originação de crédito, você vai lá no banco e toma crédito, você faz seguro caso você fique inválido ou venha a falecer e esse seguro cobriria o empréstimo. Então, ele está muito ligado à originação de crédito, à dinâmica de bancos e essa originação de crédito. Principalmente no caso do Banco do Brasil, o crédito consignado. Exato, que é um crédito de altíssima qualidade, porque ele tem uma inadimplência muito baixa, ele é despontado direto da folha, enfim. Principalmente de pensionistas e também de funcionários públicos. Servidores, exatamente. do Banco do Brasil, então o risco é muito baixo, porque é muito difícil aquele trabalhador não ter aquela renda, a não ser que ele, sei lá, saia do emprego, o que é muito difícil. A rotatividade no funcionário público no Brasil, ela tende a ser baixa e o número de demissões é muito raro. Exato. O juiz pode ser pego aí e daí... Com a postaria compulsória acaba ganhando salário integral. Então, mesmo nesses casos, praticamente não existe demissão. Se tivesse um empréstimo sendo feito para um desses dos juízes, do STJ, que foram pimpos, provavelmente ainda assim não teria inadimplência, certo? Exato. Beleza. Então tá, muito obrigado. Evandro, só para finalizar aqui, o que você está planejando de dividendo para os próximos dois meses? Eu sei que interessa muitas pessoas que nos veem. Olha, acredito que ele consegue entregar aí um yield de uns 7%, 8%, assumindo um payout por volta de 60%. Que, historicamente, inclusive, esse payout era maior que isso, certo? Exato. Ela é uma das poucas empresas, como você falou, que consegue distribuir e crescer ao mesmo tempo. Imagina quantas empresas no Brasil têm uma rentabilidade de seu patrimônio líquido superior a 60%. A BB Seguridade é uma das únicas. BB Seguradoras do mundo, quantas seguradoras têm essa rentabilidade? Eu não conheço nenhuma. Então é isso, Evandro. Muito obrigado. E lembrando que hoje começa a Black Friday. A gente vai se ver às 8 da noite desta terça-feira, caso você esteja vendo esse vídeo depois. A Black Friday já começou, tá bom? Então, não deixe de aproveitar a Black Friday da Suno. Beijo grande. A Black Friday já começou, tá bom? A Black Friday já começou, tá bom? Obrigado.